É raro uma pessoa passar nesse teste de visão. Olhe para essa imagem. Você consegue encontrar o panda? Ele está aí, não é pegadinha. Vou dar um tempinho para você. Quando encontrar, digite nos comentários Encontrei. Tempo finalizado, me conta. Você conseguiu encontrar o panda? Deixe nos comentários, eu quero saber. Esse teste não é fácil. Requer muita atenção e percepção também. Se você quiser continuar procurando, pause o vídeo. Pois adiante mostrarei aonde o panda está. Vamos lá? Para que ninguém tenha dúvidas, veja. Você conseguiu ver o panda antes ou só agora quando eu mostrei? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber quantos acertaram. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vai fazer o teste psicotécnico do Detran. Salva o vídeo para não perder, curte. E segue o perfil para receber mais vídeos como esse. Aí fica o... Manda o pet á lure. Não perder. E segue o último. E aí... Não. E mais é um Ninu. E aí... E aí... E aí...